O Fundo de Amparo ao Trabalhador vai contar com um orçamento de mais de R$ 75 bilhões em 2017. A previsão é que no ano que vem sejam desembolsados mais de R$ 41 bilhões para o pagamento do seguro-desemprego e cerca de R$ 15 bilhões com o abono salarial do PIS-PASEP.